Bom, galera, prazer. Boa tarde, eu sou o Bruzão, do canal Bruzão Histórias, tá? Parcipei há pouco tempo do pânico graças aos vídeos que eu gravo no YouTube, que chamou a atenção deles na TV, inclusive do rádio. E eu tô aqui pra falar sobre o que você tem que fazer pra ter sucesso ou não no YouTube. Bom, no meu caso, foi o fato de eu ser uma pessoa muito original. Por quê? Eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, no início, de insanos, de insanidades. Só que vídeos insanos, hoje em dia, ele é muito censurado. Rola uma censura muito grande pra cima de vídeos insanos. E eu tive que mudar, eu não pude mais continuar, porque senão eu ia acabar fazendo o trabalho à toa. A censura ia estar tirando tudo pra fora, censurando, diretando todos os vídeos. Aí eu comecei a imaginar e bolar o que eu poderia fazer pra fazer sucesso, se é uma coisa original, se é uma coisa diferente. Aí eu comecei a contar histórias reais que se passaram na minha vida. Histórias engraçadas, histórias toscas, mitos, histórias vergonhosas, coisas que pessoas têm vergonha, têm medo de assumir. Então, eu acabei me tornando original, tendo originalidade, contando a história da minha vida. Que é o que o YouTube procura. Porque o YouTube, hoje em dia, ele quer originalidade. Ele não quer pessoas que prajeiem, que copiem, que imitem. Ele quer um conteúdo original, ele quer um conteúdo diferente, para poder mostrar, para poder divulgar e para poder criar uma internet boa, com vídeos de qualidade. É isso, tá? Então, se você tem interesse, um dia, de criar um vlog, de fazer um vídeo pro YouTube, pra internet, o meu conselho pra vocês é o seguinte, não tentem copiar ninguém, não tentem fazer igual a ninguém, sejam original, tá? Sejam vocês mesmos, comecem a usar a sua própria criatividade, e antes de postar o vídeo na internet, façam o vídeo, tá? Depois assistam. Se vocês mesmo gostarem do conteúdo que vocês criarem, acreditem em vocês, que vocês vão conseguir. Hoje, por exemplo, quando eu chegar em casa, eu vou fazer um vídeo contando a história dessa entrevista. Olha que legal! Então, esse aí é o Conselho de Inclusão. Espero que tenham gostado e aproveitem bastante. Valeu, galera! E aí E aí